Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Orações de Fé, ao nosso momento da Ave Maria, um momento onde paramos para orar a Jesus e a sua doce e santa Mãe, que olha por todos nós, pois é nossa Mãe também. É uma alegria muito grande saber que cada vez mais pessoas se reúnem para orarmos a Maria, orarmos a Jesus. Obrigado por entender que juntas as nossas orações ganham força que nós estamos com Jesus no meio de nós, pois foi assim que Ele nos disse. Compartilhe este momento de oração com seus amigos, familiares, as pessoas da sua lista de contatos, do WhatsApp. Talvez a oração chegue para alguém querido justamente na hora em que ele esteja precisando e você será o portador desta oração. Vamos cada vez mais unir as pessoas que amam Maria neste breve momento de fé. Nós queremos te convidar a obedecer a mãe. Você sabe que uma mãe que se preocupa com o filho, ela aconselha, ela orienta. E qual foi a orientação que nós recebemos de Maria? Você sabe? Fazei tudo o que meu filho vos disser. Então, nós vamos seguir o que Jesus nos disse. Deixou para nós, pois esta é a vontade do pai e da mãe também. Vamos para a nossa afirmação positiva de fé de hoje, que vamos trazer para nós, gravar em nosso coração. E por isso eu peço que você escreva, para que fique gravada esta afirmação positiva. Vamos agora ouvir uma participação que recebemos pelo nosso WhatsApp e voltamos já já. Boa tarde, Paulo. Estou aqui pedindo uma oração. Meu nome é Sara, moro em Vagem Grande, no Maranhão. E acompanhe o seu canal, Dena de 2013. Toda noite eu rezo a oração de fé. Eu acompanho e gosto muito. Gostaria de pedir que você reze por mim, pela minha saúde, porque eu estou muito doente. Nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, hoje é dia de Santo Osvaldo, santo inglês nascido no ano de 604. Ele era filho do rei pagão e, com a invasão dos bárbaros, a mãe fugiu com os filhos, se abrigando em um mosteiro, onde eles aprenderam sobre a fé e as palavras de Jesus. Com o passar do tempo, ele substituiu seu pai e se tornou rei, derrotando os invasores e construindo mosteiros, igrejas e procurando seguir os princípios cristãos. Dia também de Santo Apolinário, santo nascido no século I, foi convertido a Cristo após ouvir a uma pregação do próprio São Pedro. Dia hoje também, de Nossa Senhora, dia de Nossa Senhora das Neves. Uma antiga tradição, segundo a qual um casal romano que pedia à Virgem Maria a inspiração para saber como empregar bem a sua fortuna, recebeu em sonhos a mensagem de que lhe fosse dedicado um templo precisamente no lugar do Monte Esquilino, que aparecesse coberto de neve. Esse fenômeno milagroso aconteceu na noite, justamente do dia 4 para o dia 5 de agosto, em pleno verão romano. Mas não foi que no dia seguinte, o terreno onde hoje se encontra a famosa Basílica de Santa Maria Maior amanheceu inteiramente nevado. Pedimos então, humildemente, a santa intercessão dos santos deste dia de hoje, para que eles se coloquem em oração junto a todos nós e intercedam por nossas orações e pedidos. Santo Apolinário, rogai por nós. Santo Osvaldo, rogai por nós. Nossa Senhora das Neves, rogai por nós junto a vosso Filho, para que o impossível se torne possível em nossas vidas. Queremos agradecer a Deus. Obrigado por este dia de hoje. Obrigado por tudo que me foi permitido ter, permitido aprender, permitido ensinar. Eu te agradeço, meu Pai, por Suas permissões em minha vida. Eu sou grato a Ti, por ter tido a chance de viver mais este dia, mais este presente que me foi concedido pelo Senhor. Eu sou grato a Ti. Colocamos aqui agora nos comentários do vídeo, nossos pedidos, nossas intenções, deixamos os nomes que trazemos para esta oração, mas também trazemos em nosso coração e apresentamos diretamente ao coração da mãe. Pedimos por proteção que Nossa Senhora ordene que os santos anjos da guarda estejam guardando os nossos caminhos, nos auxiliando com bons conselhos e inspirações para vivermos a plenitude da vida que Deus traçou para cada um de nós. E que os santos anjos que nos auxiliam possam estar conosco intercedendo por nós, nos guardando, nos protegendo. Que meu santo anjo da guarda me guarde e me inspire nos caminhos desta vida. Pedimos por saúde, pela proteção de nossa saúde e também de nossa família, a cura das enfermidades, que as dores cessem, que as lágrimas sejam enxugadas pelo manto de Nossa Senhora, com a esperança nossa de recebermos a cura da doença. Que seja feita, meu Pai, a Sua vontade, mas que se for por milagre que aconteça, pois eu não coloco limites no Teu poder, eu apenas confio e entrego em Tuas mãos. Agora é o momento, minha amiga, meu amigo, em que cada um de nós vai fazer a sua conversa pessoal e especial conversando com a mãe. Música E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, nesse momento da oração da Ave Maria. Música O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Amém. Ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. Deus outorgou a Santíssima Virgem tanta graça, que mais é impossível conceder a uma criatura, exceto Jesus Cristo. Com esta frase de São Bernardino de Sena, nos alegramos juntos a você, por esta oportunidade de oração, e agradecemos a Nossa Senhora, e a Jesus por nos conceder esta oportunidade, de estarmos reunidos em oração. Obrigado por entender que as nossas orações juntas ganham mais força. Vamos agora deixar para você o vídeo que estreou hoje aqui no canal Orações de Fé, o terço do Senhor Bom Jesus. Amanhã é dia do Senhor Bom Jesus. E quero convidar você a meditar este terço tão especial, junto conosco. Uma boa noite, fica na paz, e até amanhã. Amém.